Senhor, quero buscar o amor tão grande e iluminar-me com a tua luz divina e sumir-me de corpo ao Espírito em esta conflante, oh meu Senhor quero matar a ser de minha alma meu coração está muito amargado atribulado por a vida triste que he levado aqui, oh meu Senhor homem me redentou que testemidou um som de tu poder derrama em minha vida oh meu Senhor Jesus te quero conhecer morir para este mundo necessito renascendo eu quero matar a ser de minha alma meu coração está muito amargado atribulado por a vida triste que he levado aqui, oh meu Senhor oh meu Senhor jovem me redentou e testemidou e testemidou um som de tu poder derrama em minha vida derrama em minha vida e testemidou e testemidou e testemidou e testemidou e testemidou e testemidou um som de tu poder derrama em minha vida derrama em minha vida derrama em minha vida oh meu Senhor Jesus oh meu Senhor Jesus oh meu Senhor Jesus te quero conhecer morir para este mundo morir para este mundo necesito renascendo o mundo o mundo necesito renascendo o mundo o mundo o 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